A concessionária que administra o trecho da BR-153, onde o buraco se abriu, fez um reforço com pedras, para evitar que a erosão fique maior. Mesmo com esse reforço, o asfalto está trincando, as rachaduras são enormes. O trânsito intenso e os veículos pesados que passam por aqui colaboram com o aumento das rachaduras. A terra também passa por análise, para saber se há riscos de um novo desabamento. O trecho da BR continua funcionando com meia pista. Caminhões guiados por GPS não conseguem desviar a rota, já que em alguns casos de desvio, por questão de segurança contra furtos de cargas, o caminhão é desligado. Carros menores conseguem desviar do congestionamento. Para isso, uma alternativa para quem vem pela BR-153 é virar à direita, na rua 26, na Vila Brasília, até chegar na Avenida São Paulo, passando por dentro de Aparecida de Goiânia e voltar à BR bem mais à frente. Quem vem de Goiânia pode fazer o mesmo trajeto pela Avenida São Paulo. Ainda não há previsão para o fim das obras, para conter a erosão. Desde 2013, a Defesa Civil de Aparecida de Goiânia vem alertando para os riscos em pontos vulneráveis da BR-153. Em 2019, um laudo apontava imperfeições na estrutura do bueiro, que não suportou a água da chuva do último domingo. O relatório ainda alertava para a possibilidade de uma tragédia, por causa do grande fluxo de veículos. Nós levamos a conhecimento das autoridades competentes e também da concessionária, que opera a administração ali e a manutenção da BR-153, onde narramos os fatos e também as avarias e imperfeições que foram encontradas naquela estrutura no trecho viário. Processos erosivos que sofreram sim, depois desse relatório, algumas ações de manutenção. No entanto, essa situação vem se perdurando já há muitos anos. Enquanto isso, a Defesa Civil avalia a possibilidade de fechamento total do trecho da BR que está comprometido, no sentido Goiânia Aparecida. Aquele trecho necessita urgentemente de uma grande obra de manutenção estrutural, de manutenção no barranco, também as margens da rodovia, na capa asfáltica, manutenção na rede de drenagem pluvial, quanto também é preciso que haja, por parte do governo federal, uma intensa movimentação no sentido de liberação de recursos financeiros para a construção de uma ponte elevada sobre o córrego de Santo Antônio. Então, vamos lá.